Um, dois, três, um, dois, três, gravando Volta o poporri Eu amo você Obrigado Muito bom Nossa terra no Senado Ai 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 Na Baixada Fluminense Ninguém respeita a Constituição Todos acreditam no futuro da nação Mas que país é esse? 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 Na Amazonas Araguaiaiaiai Na Baixada Fluminense Mato Grosso Todo mundo respeita A morte do patrão Que país é esse? Mas que país é esse? Todo mundo vai ficar rico E receber o milhão Obrigado Posta tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tuas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro Que não vai embora Que não vai embora Eu não vou embora Eu não vou me from Alô que me que expliquei E eu não vou se me from O meu ombro eu me from E eu não vou se não brincar Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, como até certos tempos fiquei, para outra pena um pouco liguei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida. Não me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi. Não me perdi, não me perdi, não me perdi. Eu procuro em todas as mulheres a felicidade, mas não encontrei, eu fiquei na saudade. Não me perdi, não me perdi. Obrigado.